E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Pessoal, pra vocês que é novo, é nova aqui, não me conhece ainda, muito prazer. Eu sou o Bram Comedy e eu trago um vídeo por dia sobre o jogo Legend of Mushroom, ok? Trazendo dica sobre evento, sobre tudo que tá acontecendo, já aconteceu ou vai acontecer. Quero convidar vocês primeiro a entrar no grupo do canal, no WhatsApp e no Discord, que o link tá na descrição. Lá tem muita gente nova, muita gente experiente, muita gente que caixa, muita gente que é forte e sem encaixar. Lá nós tiramos dúvida, aprendemos, resenhando, trocando ideia de tudo um pouco, beleza? No Discord também você pode fazer calo, você pode conversar, fazer amizade. E já se inscreve no canal, nos ajuda a bater a meta de 50 mil inscritos, porque batendo 50 mil inscritos, vou trazer algo da hora aqui, um vlog, uma trollagem, um desafio, menos rapar a cabeça ou pintar o cabelo, beleza? Vou pegar a sugestão de vocês. Calma aí. Galerinha, tô juntando bastante lâmpada, vou gastar tudo em um vídeo só, ok? Deixa eu pegar mais... Ó, tô com 164 mil lâmpadas. 164 mil e 958, beleza? Vou esperar ela pegar level 25, que só falta dois pontinhos, beleza? E aí eu vou ter mais chance de pegar item dourado, porque agora é 0.01. Depois que pegar level 25 fica 0.015, ou seja, um pouco melhor, né? Pessoal, no vídeo anterior eu trouxe aqui pra vocês o que eu, o branco, recomendo vocês gastarem as suas moedas do clã, beleza? Tem gente que compra alma, tem gente que compra moeda, tem gente que compra uma par de coisas. Eu, particularmente, recomendo vocês comprar só... É porque sumiu aqui. Sumiu. Não é, porque eu já comprei, ó. Eu recomendo vocês comprar três coisas. A chave amarela, que dá lâmpada. A chave vermelha, que dá diamante e dá... como é que fala? Outro negócio? Os tickets de companheiro e de habilidade e o pergaminho, que vai acabar upando o seu despertar, beleza? Vai deixando mais forte, ó. Os dois aqui, meu tá no level 3, beleza? É só o que eu recomendo. Mas pra você comprar isso que eu acabei de indicar, o seu clã tem que tá no level 7, ó. O meu tá no level 7, beleza? Quando chegar no level 8 vai liberar coisas melhores ainda. Talvez você fala, branco, eu não consigo comprar agora. É porque o seu clã tá no level 3, level 5, level 6, beleza? Hoje eu quero trazer pra vocês o que eu recomendo vocês comprarem com os pontos do clã. Vocês estão vendo que eu tô com 365 mil. E tem o livrinho também que eu vou ensinar o que fazer, beleza? Primeiro, você pode escolher uma vaga apenas do estacionamento público, que vai te dar 50% a mais de ponto. 50% a mais de experiência. E 20% a mais, acho que é de sorte. Deixa eu ver, não dá pra ver o que que é isso, beleza? Mas aqui a treta pega, porque aqui é os melhores lugares que dá recompensa. Então você tem que tá forte, direto. Aqui tá chegando às 6, 7 horas. Alguém vai lá e detona aí o ganha de mim, beleza? Outra coisa. Aqui você coloca no dos seus amigos. Eu costumo colocar só nos caras do meu clã. E a gente no grupo fizemos... O Norio fez uma sugestão lá, que é o líder. Ó, esse aqui é o Davi, tá vendo? Ó lá, ó. Taxa de gestão. Ele colocou 7%, mas a gente coloca 10%. Como assim? Tudo que a galera ganhar aqui, você tem que dar 10% pro dono do estacionamento, beleza? É o que a gente fala aqui. Isso é pra um ajudar o outro, ok? Eu ajudar o cara do clã, o cara ajudar eu pra deixar eu no estacionamento dele, beleza? Se não colocar isso, a gente tá propício. A gente pode remover, tirar ele, ganhar dele, beleza? Agora eu vou mostrar pra vocês, ó. Aqui é o nome do meu estacionamento branco, beleza? O que que você recomenda comprar branco? Conversando com o Fibrinha, um dos caras lá do clã também. Eu pensava em vir aqui em loja, ó. E, tipo, comprar essas coisinhas aqui, ó. Cartão de transição offline, cartão de aceleração da construção pra ir mais rápido. Ó lá, ó. Cartão de super minério, cartão de colheita. Mas só que não. Isso não compra, galera. É o que eu ouvi e é o que eu coloquei em prática. E eu vi que... Por quê? Isso aqui você pode ganhar aos poucos. Pra que pressa? Você não vai ter tanta picareta pra poder pegar muita coisa, beleza? O que que é recomendado comprar? Ixi, acho que alguém me removeu lá. Falei, alguém ganhou de mim. Tiraram eu do local. Eu vou pegar aqui logo. Depois eu... Ó, ganhei uma chave. Vou colocar aqui. Normalzinho. Deixa eu pegar um do clã aqui. Rapidão, galera. Porque esse aqui é do clã. 5%, tá bom. Vou pagar. Cadê? Esse cara do clã tá tudo cheio. Esse aqui é do clã. Ah, deixou sem taxa, valeu. Aqui esse aqui é do clã também. 10%. E agora eu vou vir aqui no público. Pegou meu bem escondido. Pronto. Coloco minha mais forte. Galera, primeira coisa, ó. Vou vir aqui na montaria. Vou pegar minha transformação de montaria. Que é a minha mais forte. E vou... Upar ela. Pronto, eu gastei tudo. Agora a minha montaria tá aqui no level 31, beleza? Esse aqui tá no 22. Vou vir aqui, estacionamento. A gente recomenda vocês comprar decoração, beleza? O que é decoração? Portão. Ó, pode ver que meu portão tá uns balãozinhos ali com panda. Outra coisa aqui, ó. A iluminária minha aqui, ó. É esse... Como se fosse uma água viva rosa, beleza? Você vai vir aqui em loja. Vai descer aqui pra cá, ó. Ó. Cerca. Com estilo. Elegante tela da casa. Ó lá, ó. Negócio de flores. Portão. O portão eu já tenho um. Então eu não vou comprar portão, não. Eu vou comprar um piso. Ah, o piso tá 500 mil, velho. Eu tô com 376 mil. 400 mil eu compro o piso de pedra. Ah, vou comprar essa cerca aqui mesmo, ó. Só pra... Deixa eu ver aqui o que eu vou comprar aqui. Luminário eu já tenho. Comprar essa cerquinha aqui, ó. Cadê? Comprar essa cerca aqui de 200 mil aqui, vai. Essa daqui. O que é que é portão? Porta de flores. Comprar esse arame. Pronto. Aí vem decorações. Cerca. Ó lá, desbloquear. Vai dar 320% de ataque. 320% de vida. E 320% de defesa. Desbloquear. Pronto. Subiu 20 mil poder. Usar. Ó que bonitinho que tá ficando aqui, ó. A minha... A minha... A minha... Beleza? E isso é um poder que não vai ficar 10 dias que vocês somem, não. Isso aqui vai ficar pra sempre. Agora, se você compra um negócio lá de... Se você compra esses negócios aqui, ó. Isso aqui, ó. Olha lá. Dura uma hora. Obter imediatamente recompensa offline de uma hora só. Vai gastar 10 mil por uma hora. Esse aqui, ó. 60 minutos cada. Beleza? Então, compra aquilo que vai durar pra sempre. Beleza? Que é esse daqui. É o que eu aprendi, né? Vai durar pra sempre. Aí depois que você comprar de novo, você upa ele pro level 1, 1 estrela, 2 estrelas, 4 estrelas. Beleza? Pessoal, é o que eu recomendo, né? Aprendi aqui com o pessoal. E tô fazendo isso. Tamo junto. Um beijo. Até o próximo vídeo. Deixa a sugestão de vídeo aí que eu tô sem ideia do que gravar. Fui, galerinha. Gravei? Gravei. Fui. Tchau.